Pô, mas a gente tá com a lenda popó, cara. Você é uma lenda, tá ligado que tu é uma lenda, né? Caramba, acho que por tudo, né? Pelos nocautes, porque... Eu sempre falo que o lutador de boxe tem que ser jogador de futebol bom. Jogador de futebol bom é aquele que dá nó e faz gol. Lutador de boxe é aquele que luta e que derruba. Tá nocaute. É o... Pô, quando eu vou pra uma luta de boxe, eu mesmo sendo boxeador, eu quero ver o nocaute. O nocaute pra mim é o... É o top, é o lapso de um bom combate, né? Então, isso foi diferencial pra mim. Eu cheguei nos Estados Unidos com 11 lutas e 11 nocautes. Tudo no primeiro round. Eu cheguei lá, nocautei americano, nocautei... Caralho, no primeiro round é fã, né? Nocautei portorriquenho, nocautei panamênio, em um torneio chamado Boxino, que era dentro de cassino pra revelar novos talentos, o empresário, nos Estados Unidos. Foi aí que em 97, comecei a lutar profissionalmente em 95, né? Depois que eu fui mandar de prato jogos pra uma americana e Mar del Plata. Minha primeira luta por nocautes com 24 segundos no primeiro round, contra o paulista chamado Adriano Soares. Depois eu gostei dessa onda de nocaute. Cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes consecutivos, 22 no primeiro round. Caralho! E bati o recorde de Mike Tyson. Mike Tyson tinha 22 lutas. Quando completou 22 lutas, a 22 ele ganhou por ponto. Então quebrou o ciclo de nocaute dele. Eu cheguei a fazer 29 lutas. Caralho! 29 nocautes com 59 quilos. Que era o peso super pena, que é uma categoria acima do que Eda foi campeão em 77. Cara, isso é impressionante, né, mano? Se for parar pra pensar, cara... Uma porradinha, né? Quando você quebra o recorde mundial do Mike Tyson... Cara, eu fico... Você tá fazendo alguma coisa. O que me impressiona é que, assim, tu tinha alguma coisa muito especial pra tu vir fazendo essa sequência louca de nocaute? Porra, tem que ter alguma coisa especial aí. Qual que era, cara? Feijão, qual que era? A primeira eu mamei até 5 anos. Isso já ajuda muito, né? Ah, tu mamei até hoje? Pera, pera, pera. Eu falo, perigo. Mas põe lá, hein? Eu chamei... Eu chamo pra briga. Eu chamei o Popó pra 5 minutinhos de alegria ali embaixo, mas ele peidou, pô. Não, não. Foi parceiro. Você amou, sabe? Onde? No game. É, nesse ligamento. Só nesse. Pois é, cara. Pra você ser um lutador diferenciado, você tem que ter já um dom, um talento, uma pré-disposição pra aquilo que você tem diferenciado. Vocês dois estão à pré-disposição das outras de chegar aqui e conquistar milhares de seguidores. E pessoas que vêm aqui e ouvem vocês falarem besteira pra caralho, mas gostam. Eu gosto. Entendeu? Que é uma coisa minha. Mas vocês também passam coisas que as pessoas querem ouvir do outro lado. Informação, brincadeira, curtição. Vocês são os caras livres pra mostrar que as pessoas do outro lado também podem ser livres, podem beber, podem fumar, podem fazer o que for que não deve satisfação a ninguém. A não ser se for de menor de idade. É. Que tem um bocado de gente de menor de idade que tá nos assistindo. Então, se for menor de idade... Na verdade, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aí não é pra se drogar, tá? De maneira geral. O flow não incentiva o uso de drogas, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Até porque, pô, eu fui esportista, morei em uma comunidade chamada Baixa de Quintas, onde eu fui nascido e criado. Eu lembro, cara, quando eu vi a gente fumar maconha ou algo parecido na minha frente, eu corria porque eu tinha medo daquilo. Hoje em dia, você já tá em uma comunidade diferente. Hoje em dia, as coisas já estão mais abertas. Hoje em dia, a mente dessa garota tá mais aberta. Mas tem gente que entra e não sabe sair. Sim. Tem gente que vai e não sabe o que é um vício ou não sabe o que é aquela coisa social, aquela coisa, pô, uma vez ou outra, vou fumar, vou ficar legal, aquela coisa, pô, acabou. Mas tem gente que entra e essa garotada, eles não tão entrando logo na maconha, não tão entrando. Eles pensam que entrar logo na droga, na cocaína, aquela toda, é deixar eles top, deixar o fodão. Mas, na verdade, a galera tão entrando, sabe o quê? Num vinho que eles compram Pérgola, que é uma marca de vinho. Puta que o pariu. Que bate, meu irmão. Fudeu tudo. Tô ligado. E, normalmente, a galera começa no copinho. Então, essa galera jovem que tá nos ouvindo, dá um recadozinho. Se for começar, deixe por 18 anos, estiver mais tranquilo, mais pouco. Eu diria até um pouquinho mais velho. Eu diria lá pros 25. Entendeu? Porque muita gente acha que ser o drogado é eu fumar a maconha. Muita gente, ser o drogado é aquela... Não, às vezes, porque é lícito a bebida, como a gente tá vendo aqui. Não quer dizer que não é droga. Não quer dizer, tem vício, né? O cigarro, a bebida, tudo. Sim, sim, sim. Então, quer começar, comece devagar. Comece com seu pai ou com sua mãe, entendeu? Não, pô. Quando é com um amigo, é mais complicado. Caralho, a voz da sobriedade. Tá ligado. Pô, tu escuta o Popó. O maluco fez uma sequência maluca aí de rebentar o nariz dos outros. Os outros caíam como? Já todos tremendo. Mas eu tiro isso pelos meus filhos, entendeu? Pô, meus filhos nunca bebeu assim comigo. Veio beber depois de grande, tudo. Tu tem quantos filhos? Eu tenho seis homens, cara. Caralho. Seis homens, cinco e meio. Que um é Juan, que eu amo de paixão, que é meu filho. Minha bichona, que eu sempre falo, entendeu? Que é uma coisa minha e dele. Não tô chamando, generalizando. Tô falando meu filho. É a forma carinhosamente que eu falo com ele. Que você fala com o seu filho. Que eu falo com o meu filho. Que eu brinco com o meu filho. Que eu zoo o meu filho. Que meu filho me zoa, entendeu? Ele tem quantos anos? Tem 21 anos. Tá no quinto semestre de medicina. Juan. Que foda. Só pra porra. Só pra porra mesmo. Esse vagabundo quer entrar numa contigo. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele.